E fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aqui de GK5 Fuga, beleza? Já vai deixando o like aí, se inscreva no canal, beleza? E bora pro vídeo! Então, mano, eu peguei esse corcinho aqui, ó. Muito chave, peguei lá de um mano meu lá. Tava vendendo lá por 15, 15 conto. Eu comprei ele. Mano, o cara cuidou muito do carrinho aí, ó. Carro brabo, cara. Corsinha, de boa. Mas então, eu vou estar usando esse carro aqui pra mim fazer um corre aí. Porque tipo assim, eu fiquei sem dinheiro, entendeu? Daí eu vou estar assaltando uma lojinha aí porque eu tô precisando de dinheiro, tá ligado? Pra pagar as contas lá. Sabe como é, né, cara? Comprar o leite da família aí, entendeu? O negócio aí tá complicado. Eu comprei esse corcinho aqui só pra investir mais nos corre aí. Porque esse carro aqui é... Um Corsa 2.0. O bicho corre. Algúdio louco, entendeu? Mas eu vou estar indo lá na lojinha. Parece que é aqui pra cima aqui a lojinha. Pô, cuidado aí, louco. Tá batendo meu Corsa assim. Chegando aqui, ó. Parece que é aqui. É uma lojinha de conveniência, tá ligado? Eu vou estar deixando o Corsa aqui, ó. Aê. De boa, assa. Tá vendo aqui, ó. Nada suspeito. Deixa eu ver aqui a arma. Vamos ver a arma aqui, ó. Botar na cintura aqui, peraí. Aí, botei na cintura. Tá entrando aqui, nada suspeito. E aí, beleza? Mas isso aqui é um assalto. Passa, passa tudo. Vai, 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 vai. Caraca, o botei tem que... Vamos, 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 vamos. Eu sinto que isso acontece pelo menos uma semana. Boa. Bora, 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 bora. Porra, a polícia não briga em serviço, né, cara? Que merda. Bora, 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 bora. O bom é que o meu patrão lá, ele... Eu vou levar na oficina esse carro aqui. Pra ele arrumar, tá ligado, hein? Aí ele arruma de boa, lá. O bom é que eu consigo um dinheirinho aí, já. Aí já dá pra pagar as contas lá. Eita, caralho. Mas quando tem polícia, aí o... O louco aí fica bem louco, tá ligado. Agora a polícia tá vendo a cola, já. Só porque eu dei um tiro lá. É só pra não dar suspeita lá naquele cara lá. Tá ligado, mas agora não adianta mais. É agora que eu segui. Maraca, né? Rápido, isso. Sai, 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 sai. Bora, bora, bora. Eita, cara. O bom que o coisinho aí, ó, não é lento nem rápido, ligado? Eita, caralho. Me fechou aqui. Eita, sai, 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 sai. Eita, eita, eita. Vamo, 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 vamo. Tá louco. Assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.